Tudo? É que tudo é muita coisa. A minha cabeça não dá conta. Então, eu não sei responder se está tudo bem. Tudo se prolonga além desse meu corpo. Além dos meus 30 metros quadrados de confinamento. Além do nosso continente amaldiçoado, saqueado. Além do planeta. Além dos limites do universo em expansão. É porque tudo estica para dentro da gente também. Um tudo infinito dentro de cada um de nós. E que me dá vertigem só de pensar. Cada pessoa um tudo. Vê só. A minha cabeça não dá conta. Eu não consigo respirar. Eu recito o alfabeto ao contrário. Faço uma lista de 5 coisas que eu estou vendo. Faço multiplicações. 1, 2, 3, 20, 50, 100, 1000, 1500, 5000, 20,000, 30,000, 50,000, 80,000. Oitenta e oito mil. Oitenta e oito mil. Oitenta e oito mil vezes tudo. Minha cabeça não dá conta. Tudo é muita coisa. O Recife, o Brasil e toda a humanidade extranjante é de um grande desafio. Nenhum de nós viveu uma situação dessas. A Prefeitura pede a todos que fiquem em casa. O fechamento de escolas, faculdades, shoppings, restaurantes e outros estabelecimentos foi necessário para proteger a vida de todos. Faça sua parte contra o coronavírus. Fique em casa. A Prefeitura do Recife sabe que é difícil para todo mundo ficar longe de amigos, famílias, colegas. Mas é fundamental para proteger a sua vida e das pessoas que você ama. Fique em casa para evitar a disseminação do coronavírus. Eu não consigo respirar. Sinto um peso no meu peito. E eu acho que esse peso é do oxigênio. É desse excesso de ar. Eu acho que eu estou sufocando no ar que não entrou nos 88 mil. Que eu estou me afogando no ar que não virou riso, que não virou palavra, que não virou suspiro. Eu estou sufocando com um ar que não pôde virar grito. Eu quero prestar uma homenagem aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, eu vou pedir para o Gil que toque a Ave Maria para a gente. Eu faço multiplicações. Mas eu já perdi todas as contas. Eu perdi as contas de tudo. Da quantidade de mortos. Dos meses sem ministro. Das notas e notas de repúdio. Dos pedidos de impeachment. Dos dias de quarentena. De tudo. Perdi as contas de tudo. Porque tudo é muita coisa. Quero retomar. São 130 dias de quarentena? 130. Somos 04 no condomínio. A subnotificação faz multiplicar por 10. Queda do nono andar. Um morto pela polícia a cada 90 minutos. Subtraio 600 reais por mês. Ele só tinha 14 anos. Cai o segundo ministro. 17, aperta confirma. Mais de 500 anos disso tudo. E tudo, tudo, tudo é muita coisa. E eu só sei que de alguma maneira a conta fecha em mais de 80 mil. E todo esse ar. 88 mil vezes tudo. É muita coisa. Tá tudo bem?